Na LL Papelaria, além de pagar os boletos da MingoNet, você paga também sem burocracia e sem filas, sua fatura de cartão de crédito, conta de energia da CELP, boletos bancários e diversas outras contas. Além de efetuar também recarga de crédito no seu celular, praticidade sem filas e rapidez no atendimento na hora de pagar boletos, só na LL Papelaria. Não esqueça que cliente MingoNet tem preferência. LL Papelaria. Obrigado.